Acidente aqui no quilômetro 51, uma carreta, bateu no fundo dessa aqui, aqui estava parado, arrumando a lona e ele bateu no fundo dessa, aí deu um trem aí, aqui olha como é que ficou, ficou feio o negócio, e nem é pra agorinha não viu gente, vai ser liberado. Cai em pequeno passa, de boa viu. Pegar fogo, pegou lá no tanque lá ó, lá embaixo, é lá embaixo lá ó, eita menina! 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 Eita menina!